Hoje o que fizeram aqui, em lugar nenhum se faz É o funk e a polícia, todos a favor da paz É o funk e a polícia, todos a favor da paz Foi no Vilarinho que tudo começou, com o MC Yuri fazendo um belo show E o batalhão veio daquele jeito, chegou no Vilarinho e por nós mostrou respeito E até que vem a paz tinha reinado, banqueiros e polícia juntos do mesmo lado E nós banqueiros saímos pra diversão, vamos voltar pra casa sem brigar, sem confusão Porque no outro dia muitos vão trabalhar, e o transporte público precisarão usar E o policial amigo eu vou te falar, precisa da sua vida pra família sustentar E usa o seu leema, dignidade e respeito, para se confeciso abordar algum suspeito Mas não se preocupe de ficar no paredão, não é por causa disso que você é um ladrão Esse é o serviço que um policial faz, a noite pelo dia pra gente dormir em paz O funk com a polícia até que enfim se entendeu Fizeram um movimento seguindo a lei de Deus O funk com a polícia mostrou como é que faz Fizeram um movimento todos a favor da paz O funk com a polícia até que enfim se entendeu Fizeram um movimento seguindo a lei de Deus O funk com a polícia mostrou como é que faz Fizeram um movimento todos a favor da paz Foi lá de cima que tive essa visão E fiz essa letra se tornar essa canção O funk com a polícia todos a favor da paz O funk com a polícia todos a favor da paz O funk com a polícia todos a favor da paz Foi lá de cima que tive essa visão E fiz essa letra se tornar essa canção O funk com a polícia todos a favor da paz O funk com a polícia todos a favor da paz O funk com a polícia todos a favor da paz O funk com a polícia todos a favor da paz O funk com a polícia todos a favor da paz O funk com a polícia até que enfim se entendeu Fizeram um movimento seguindo a lei de Deus O funk com a polícia mostrou como é que faz Fizeram um movimento todos a favor da paz O funk com a polícia até que enfim se entendeu Fizeram um movimento seguindo a lei de Deus O funk com a polícia mostrou como é que faz Fizeram um movimento todos a favor da pra cá Para, para, para Não tô de bombeira É vacilo, é a massa fronteira Não tô de caô O pirarinho chegou e gravou Não tô de bombeira É vacilo, é a massa fronteira Não tô de caô O pirarinho chegou e gravou O pirarinho PODY PEOPLE